Elementos do cotidiano ganham um novo sentido aqui na exposição Marepe, Estranhamente Comum. A forma e o significado dos materiais ali vistos não correspondem às suas funções cotidianas. Eles vão muito além disso, trazem memórias poéticas pessoais do artista e intrigantes pensamentos nossos. Marepe, Estranhamente Comum, reúne mais de 30 trabalhos desse artista, Marcos Reis Peixoto, o nome Marepe é um acrônimo desse nome completo dele e, bom, compreende toda a produção do artista desde meados de 95, meados dos anos 90 até hoje. A gente apresenta o trabalho do Marepe nos seus procedimentos mais elementares, né? Um deles é essa reunião e coleção de objetos corriqueiros, triviais, que estão aí no dia a dia, especialmente do Brasil, reorganizado de maneira a propor ao visitante da exposição novas formas de olhar a vida cotidiana. Marepe consegue nos surpreender com a obra Cânone, um trabalho que faz referência ao surrealismo com um conjunto de guarda-chuvas. É o cotidiano juntando-se com o repertório da história da arte. Também vimos carretéis de linhas, baldes, gaiolas e bacias em um contexto totalmente diferente do que estamos acostumados. Tudo relacionado com o passado do artista e com a vida acontecendo ao seu redor. Convido aos telespectadores a virem visitar a exposição do Marepe, é uma oportunidade bastante singular de conhecer o trabalho desse artista baiano, um dos artistas brasileiros com maior inserção internacional no circuito internacional. Então, acho que é uma oportunidade bastante singular. A exposição fica em cartaz até o dia 28 de outubro, aqui na Pina Estação, no Largo General Osório, nº 66. A entrada é gratuita e você tem mais informações no site pinacoteca.org.br. E aí